Figuraram peixes mortos no seu sonho? No card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com peixes. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta compartilhou conosco o seguinte Boa noite, quero agradecer por todas as respostas dos meus sonhos. Esta noite eu sonhei que estava em uma casa de uma pessoa estranha e a casa estava cheia de lama com mau cheiro e eu me abaixava e comecei a pegar os peixes na lama. Eles pareciam mortos. Bom, primeiramente você precisa se atentar ao fato de que quando você prospecta mentalmente ou verbalmente algo e vai dormir você pode ter uma resposta do seu subconsciente e ela pode vir codificada num sonho para interpretação. Se você prospectou de uma forma positiva e aprovável pelo seu subconsciente ele passa um sonho positivo e agradável para você. Seria um ok. Continue com a dinâmica com a qual você pretende resolver as coisas. Mas se o sonho vem negativo seria um chamado para você rever ponto do projeto para você rever a dinâmica com a qual pretende resolver as coisas na sua vida. Como o sonho vem negativo, está sugerindo isso. Mude o formato, a dinâmica. Algumas pistas que você pode captar neste sonho para saber quais pontos precisam ser melhorados na dinâmica que você constitui para seguir adiante. A casa não era sua, então você pode estar ouvindo conselhos errados de alguém. Alguém inato pode estar influenciando a sua psique. Havia lama, então existe uma contaminação espiritual também. Existem crenças negativas. Outra pista. Se a água fosse limpa, seria diferente. Mas lama representa crenças limitantes e auto-sabotagem. Aí você pegava esses peixes mortos, então você na verdade está apojando uma vaca morta. Porque os peixes já estavam mortos e advindos da lama. Então não tem chance de prosperidade se você não reformatar a sua dinâmica. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto. Porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Obrigado, vamos ver. Oi.